Poderia ter sido mais ousado colocar jogadores rápidos, por mais que existe uma pressão, o Ademir não tem feito gol, o Pavon ainda não entrou, mas eu acho que era jogo para essas características, porque o Cruzeiro estava muito confortável com três zagueiros, os alas do Cruzeiro não precisavam retornar para fazer uma linha de cinco, então esse espaço entre zagueiro e ala, existia um espaço para o Galo aproveitar e eu acho que o Galo não conseguiu aproveitar.